Eu estou dando um passeio nas ruas de Rolim de Moura Encontrei um cactos aqui O problema é que eu não conheço a rua aqui Eu teria que achar algum conhecido, vou ver se passa um carro aqui Ô meu amigo, mas olha quem que é que está andando aí rapaz Ei, encosta esse carro aí E me dá umas dicas aqui, por gentileza Que eu não estou conseguindo entender essas árvores aqui É você que é o Adler? O que você está fazendo aí, Galvão? Me explica aí, cara, o que é esses cactos aí que eu achei bonito isso aí, hein? Tem mais por aqui? O Adler do canal da roça para você Dicas diversas, o que você está fazendo perdido? Perdido não, né? Eu estou aí passeando aqui nas ruas de Rolim de Moura Olha que coisa bonita Tem mais por aí desse negócio aí, Adler? Eu digo, isso aqui é o seguinte Aí pessoal, isso aqui é uma espécie de cactos, entendeu? E essas coisas aqui que o pessoal está plantando aqui, ó É no meio do canteiro, na rua, entendeu? E aí, qualquer um de vocês aí poderia fazer igual isso aqui, né? Ficaria 10, certo? E aí, Gaúcho, responde aí Lá no Rio Grande do Sul também é o pessoal Preto, você ia até na praça, né? É, rapaz Seus amigos pararam aí para te dar um olho Aí, seus amigos aí O Adler é conhecido aqui em Rolim Mas essa aí é maior ainda, rapaz Olha aí Então é o seguinte É uma espécie de cactos E eu estava falando para você aí Aqui é ao vivo e a cores, viu? O pessoal está plantando no meio aí, ó Do canteiro aí, certo? A nossa cidade é uma cidade pequena Mas se todo mundo aqui começasse a fazer isso aqui, ó Até um informativo aí, né? Do canal E está bem cuidada mesmo essa rua, né? Começar a plantar assim Acho que estaria a coisa mais linda do mundo aí Brasília, no caso Lembrei aqui Brasília plantar frutas, né? É uma cidade frutífera Mas em todo lugar Brasília tem Lá na capital tem isso Mas me responde aí Lá de Caxias para o Sul Você só planta até nas praças Lá é plantação É cuidar dos canteiros que nem aí Aqui está de parabéns a cidade de Rolim de Moura, viu? Legal, legal, legal E é o seguinte, ó É nós aí do Da Roça para você Compartilhe, compartilhe e se inscreva no nosso canal É só um informativo Porque eu achei o gaúcho aqui O gaúcho do que, velho? Um abraço, Adé!